Dicas de segurança para mulheres que querem viajar sozinha Viajar sozinha com certeza é uma aventura incrível Mas a nossa segurança sempre vai estar em primeiro lugar Number one Nunca, mas nunca fale que você está viajando sozinha Mesmo que você esteja Mas com quem você está viajando? Meu namorado Mas o que você está fazendo aqui? Estou visitando os meus tios Quem você está estendendo? Estou aguardando aí Number two Sempre fale para alguém aonde você está indo Mesmo que seja algum amigo ou colega que você conheceu no rosto Fale para alguém que você está saindo Com quem você está saindo e onde você está indo Três Evite voltar sozinha e a pé dos lugares à noite Nunca saia assim Tipo assim, meio que no secreto, tá ligado? Porque você pode ser meu perigoso, hein? A quarta, mas não menos importante Gente, sempre tenham internet no celular de vocês, tá? Garantam que vai funcionar Testa antes de sair e tal É muito perigoso ficar fora sozinha e na rua sem internet, gente Não rola, não rola Ai, meu Deus do céu, Linha, eu estou com medo Vai com medo mesmo Pega o medo, volta o medo ali dentro da bolsa Vai ser um pouco pesadinho ali Bota ele dentro da bolsa e leva contigo Não espera o medo acabar Para tu tomar a decisão Gera experiência que pode mudar toda a sua vida